Muito lindo é o céu, mais bonito é o mar Mas é feia a nossa água que ninguém pode tomar Nós fomos na primeira visita lá em Trombetes Quando eu vi aquela quantidade de tanque de rejeito Eu fiquei assustada quando eu vi aquilo Eu acredito que uma vez rompendo uma daquelas tanques de rejeito lá, a barragem Nós nunca mais vamos poder viver aqui nesse lugar Boa noite Saracá, são duas comunidades que estão na foz do Igarapê-Saracá Que é o Igarapê que vem lá do sistema de rejeitos da mineração Temos Saracá e Boa Nova hoje na frente desse problema Estão considerando, mas são 16 comunidades E 3 mil pessoas que tem dentro desse lago Se acontecer um acidente desse vão embora Caiu dentro do Sapucó e vai afetar 16 comunidades daqui pra baixo E vai afetar lá o rio, a frente da cidade também Porque a água não fica parada O que vai dar? Até hoje lá em Mariana, até hoje o pessoal está sofrendo A gente sabe, eu assisto jornal todo dia E eles garantiam pra população Assim como a mineração vem aqui conosco e diz Que é seguro, que eles estão acompanhando E a grande preocupação é que nós não temos nenhum documento, nada por escrito Se vier acontecer, o que vão fazer com o norte daqui desse local? Ele me respondeu que ele nunca viu empresa nenhuma de mineração Assumir compromisso com a comunidade Aí eu disse pra ele, como nós vamos confiar na sua palavra? Quem lhe garante que essa barragem, ela nunca vai romper aí? O risco ele sempre existe, a gente precisa trabalhar todos os dias Monitorando, inspecionando essas barragens Para que a gente minimize esse risco de ruptura de uma barragem A gente está dentro da flona, a gente está dentro da floresta amazônica E se o rejeito, ele cair dentro de um igarapé Que circunda o nosso platô Seracá Vai aumentar a turbidez da água e aumentar a mortandade dos peixes No verão forte, quando a mineração está operando É um poeiral de resíduos de minério Que sobe pra dentro do mato com tudo Você vê que quando a água bate, vai descer no chão E vai mudando tudinho, os igarapé que tem Aqui era um paraíso de água, era lindo demais Muito peixe, muita caça E pra hoje, muito longe do que era Esses peixes centrais, com bem aracô, matrinchão Esses peixes aí, era o que tinha demais nesse canal Hoje a gente não vê mais Eu já até parei de tomar um rio, não vou mais Porque coça o nosso corpo quando a gente toma Tenho contato com a água As crianças quase morrem de diarreia e vômito E por isso que eu disse pro presidente da mineração Ele não queria fazer o micossistema, não queria, achava que era despesa E eu disse pra ele Porque se morresse um dos meus netos ou mesmo nós, o grande A mineração era o culpado Quem banca esses micossistemas somos nós Que tira, vamos dizer, a empresa faz impacto nos igarapé E nós temos que tirar dinheiro do nosso bolso pra ficar mantendo o micossistema Se nós quiser beber uma água que não quiser usar do igarapé Depois de a gente bater muito em cima dessa água aí Eu acho que isso só foi resolvido porque eles ficaram com vergonha de aquela foto passear muito longe E o mundo todo vê a situação de uma água daquela que não é pra beber Funcionários da mineração, quando eles vêm nos visitar, eles não bebem a nossa água Nem mesmo do micossistema, eles bebem água, eles trazem água mineral A gente não tem uma análise dessa água voltada pra comunidade Dizendo que essa água está com problema porque a água é analisada por as pessoas, pago pela empresa Os nossos resultados não indicam nenhum problema no que diz respeito à contaminação da água Contaminação causada pela mineração O que muitas vezes se confunde, e isso é muito importante, é a coloração de água, a turbidez de água, enfim Que tem os seus limites também definidos pela legislação brasileira Mas o que é a turbidez? A turbidez está associada a você ter muito particulado na água A coloração vermelha não é à toa Lá na origem geológica desses materiais, você tem sim lá substâncias que são tóxicas Como chumbo, como arsênio, como outros elementos, etc Agora, esses elementos tóxicos estão biodisponibilizados, estão chegando aos ecossistemas, estão chegando à população É uma outra discussão Essa empresa é formada por, o capital dela é formado por uma série de multinacionais As grandes multinacionais da cadeia do alumínio, especificamente Então, todos, além de todos os controles exigidos pela legislação brasileira Se aplica na mineração e do norte Todos os controles definidos pela legislação canadense, australiana, sul-africana, inglesa Que são os países de origem desses acionistas Eles desmataram o Almeida, que era um castanhal grande, que tudo ia para lá, tirava castanhas Eles desmataram tudo Tem bem poucas castanheiras só na aba da serra, assim, que ficou por lá E por isso eles deram esse ganho dessas sementes Mas corre risco É risco você entrar no lado e pegar uma picada de animais que você monta É perigoso, porque você vai juntar sementes no chão Você não tem uma louva com segurança para você estar juntando uma semente Em torno da comunidade, você gera problemas até com outra comunidade Porque você vai... Você não tem a semente só aqui na comunidade E qual é o preço, né? Você anda aqui a cinco quilômetros, né? Dentro do mato aí, arriscando A sua vida lá Para você fazer 300 reais Eles pegassem o dinheiro no justo valor que esse castanhal produzia E passasse para os comunitários E assim era a compensação Mas tirar semente e vender para eles, para mim, não é compensação Eu prefiro perder tudo Isso, não quero compensação, não quero nada O que eu quero é água limpa e morar aqui O futuro do meu neto, do meu filho, está aqui, nesta terra Não quero sair Está na cara, está na vista A grande poluição Da sujeira, da bauxita Que vem da mineração Peixe não existe mais Nem sardinha, nem pacu Peixe boi que não se fala Muito mais pirarucu Agora vamos para a floresta Das matadoras de cu Castanheira não aparece Que o tratoria derrubou Ha 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 Muito bem Obrigada Olha só E aí E aí E aí E aí Obrigado.